Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro Negro 2, você que tá chegando aqui eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas, você que tá no YouTube eu convido a se inscrever aqui no botãozinho vermelho, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo, se inscreva aqui no canal 2, por quê? Porque muitos vídeos com informações exclusivas serão publicados aqui, você vai ver vídeo no canal 1 e vai ver vídeo no canal 2, tem vídeos com informações diferentes, tá? completamente diferentes do canal 1, como agora essa informação do Oscar, que tá cada vez mais perto do Flamengo. Apesar do Mauro César Pereira ter publicado que o Flamengo e o Oscar não estariam tão certos assim, deixa eu pegar aqui a publicação do Mauro César, olha só, após conversa com o empresário do meio campista, Juliano Bertolucci, o Mauro relatou que a liberação dos chineses ainda não aconteceu e ainda não aconteceu e não está próxima de acontecer. O Xangai teme uma lesão de Oscar no Brasil. O jornalista confirma a vontade do atleta de vestir o manto sagrado, confirmando as informações que o Oscar teria reduzido em grande parte seu salário para se enquadrar na realidade financeira do Flamengo. aí a gente teve a publicação, na verdade a foto viralizada do Oscar com a camisa do Flamengo, o Fabrício Romano, que inclusive tem uma informação diferente do Mauro César, ele publicando que realmente a foto era do Oscar, ele confirma que a foto era do Oscar, ele fala que a informação é real, olha só, vou passar para vocês aqui exatamente o que o Fabrício Romano colocou, the speak liquid is true, essa foto vazada é verdadeira, aqui está o Oscar vestindo a camisa do Flamengo, agora aguardando os detalhes finais para serem resolvidos com o Xangai, luz verde esperada em breve para que o negócio seja concluído, tá? Então, essa situação aí do Oscar já foi aí publicada, que é verdade a foto do Oscar e a gente tem então a informação já nossa que a gente tinha trazido desde ontem cedo, até a Raíssa retuitou a gente, muita gente aí dando crédito para a gente com relação o negócio tinha avançado e que essa semana deveria sair a confirmação do Oscar no Flamengo. A gente teve aqui o Paixão Rubro Negra, trazendo que o Oscar já recebeu uma liberação formal do Xangai Porte, como a gente trouxe, e agora aguarda a liberação ser colocada no documento, de repente é só isso que está faltando. O jogador já irá começar a treinar no Ninho do Urubu ainda nessa semana, a informação aí trazida pelo Lucas Pedrosa no SBT Rio, que trabalha com o Vene também lá no SBT. Segundo ele, o Oscar irá começar a treinar no CT do Flamengo já nesta semana. Ele recebeu a liberação do Xangai e tem ok para treinar. Agora, as partes mantêm cautela para que a liberação dos chineses seja passada para o papel. Então, o jogador já começa a treinar pelo Flamengo essa semana e o restante vai sendo feito de acordo com o seu... dentro do seu prazo, dentro do seu tempo. O Flamengo não tem mais pressa, não pode inscrever na Libertadores, nem na Copa do Brasil. O Libertadores só se passar de fase, passar pelo Corinthians, seria para a semifinal. E aí o Flamengo, então, buscando inscrever ele no Brasileiro e se passar do Corinthians, que se Deus quiser vai passar, o Flamengo inscreve ele na Libertadores também. A gente também vai trazer aqui agora uma polêmica. Vocês acreditam que o Mano, que está no programa comigo lá no Papo Reto com Benja, ele que fazia o Fox Sports Rádio com Benja também, vocês acreditam que o Mano falou que o Oscar é refugio da China? Vocês acreditam nisso? Vamos escutar aqui no programa Papo Reto, convido vocês a verem na íntegra o Papo Reto. Inclusive, se inscrever lá no canal do Benja, nas plataformas do IG, o IG tem canal também aqui no YouTube. Se inscrever e acompanhar o Papo Reto, segunda, quarta e quinta, meio-dia. Mas vamos acompanhar o que o Mano, o Kleber Gladiador e o Dieguinho do Futebolaço Vasco falaram sobre o Oscar. O Mano foi surreal. Falar que é refugio? Olha, sinceramente, Papa, com relação ao Oscar, sinceramente, eu se fosse Flamengo eu não traria não. Eu acho que é extravagância, você vai gastar um bom dinheiro para contratar um cara que é refugio, numa posição que o Flamengo, teoricamente, tem jogadores aí até de qualidade no banco. Tem jogadores que podem jogar naquela função. Eu não vejo hoje futebol no Oscar para estar, inclusive, vestindo a camisa titular do time do Flamengo. Você tem alguns jogadores que vivem em alta, em baixa, enfim, como é o caso do Everton Ribeiro, que não está jogando a mesma bola, que já jogou, mas é um cara que é extremamente confiável. Você vê o Flamengo com uma série de garotos aí, mostrando qualidade, como é o caso do Lázaro, como é o caso também desse Vitor Hugo. O Flamengo para ir buscar um refugio desse aí, mano, se precisasse nessa função, até acho que valeria a pena a aposta. Eu acho assim, eu acho que é uma contratação muito contestada, né? Eu não vejo unanimidade na torcida do Flamengo pela contratação do Oscar. Cara, é um jogador interessante, tem uma carreira brilhante, né? Mas assim, eu vejo um pouco de diferença, e é meio estranho, porque eu não vejo tanta diferença no futebol, né? Mas eu vejo muita diferença na aceitação do torcedor. Do Vidal para o Oscar, por exemplo. Eu não vejo que o Vidal está no melhor momento da sua carreira, né? Mas eu vejo que a torcida do Flamengo aceitou muito bem a vida do Vidal. Eu já não vejo isso com o Oscar. E eu também não sei os valores dessa negociação, entendeu? Então assim, eu não sei se é tão interessante para o Flamengo, eu não sei quanto. Pô, os caras falavam que o salário do Oscar era um absurdo na China. O que o Flamengo vai gastar nessa negociação? Estão gastando em 1.2 milhões de reais e ele fica no máximo até maio. Estão tentando até maio, mas seria até novembro. O Flamengo pagando até dezembro, mas ele não tem jogo. No caso, o calendário vai até novembro, não é isso? Aí o Flamengo ficaria pagando 1 milhão e 200 até o final do ano. E o Flamengo tenta prolongar até maio. Isso aí, cara, eu não sou muito fã desse tipo de negociação, não. Mas assim, vamos ver o que ele vai render em campo. De repente, surpreende. Porque qualidade o Oscar tem. Isso aí a gente sabe que é um bom jogador. Já mostrou isso no Inter, no São Paulo, no Chelsea, nos clubes que ele passou. Ele mostrou que ele é um jogador de qualidade. Agora, ele vai ter que demonstrar isso dentro de campo. Porque os valores são altos, o tempo de contrato é curto. Então, assim, eu prefiro esperar para dar alguma opinião em relação ao Oscar. Eu, particularmente, não gosto desse tipo de contratação. Acho que o Flamengo tem muitos jogadores de qualidade. Esse menino aí surpreendeu a gente. Eu, particularmente, me surpreendeu nesse último jogo. Eu acho que o Flamengo tem que dar continuidade para esses jogadores. Então, eu, particularmente, não gostei dessa contratação do Flamengo. É assim, eu acho que ele é um jogador tecnicamente indiscutível, como o Kleber e todos citaram aqui. Porém, é um jogador que está na China já há muitos anos. E todo jogador que está na China há muitos anos, quando ele vem para o Brasil, vamos falar especificamente do quintal da gente aqui, leva um tempo de readaptação. E o contrato dele, nós estamos em agosto, é até novembro, quatro meses. Então, assim, talvez, quando ele começasse a se adaptar ao futebol brasileiro de novo, era a hora dele ir embora. Entendeu? Então, assim, se fosse um contrato até final do ano que vem, esse ano é para se adaptar, pré-temporada em janeiro, outro ano para ele entrar na ponta dos cascos, era um ponto. Por exemplo, vamos falar do Hulk. O Hulk, quando ele volta da China e chega no Atlético, o começo do Hulk não é bom. Inclusive, o Cuca queria botar ele no banco, deu um arranca-rabo do caramba, ele foi se readaptando, e aí virou o melhor jogador do Brasil ano passado. Então, assim, se realmente for essa contratação, só até novembro, acho arriscado. Cara, estão incomodados com a contratação, com as contratações do Flamengo. O Oscar é refugio. Cara, ele tem muita categoria, muita qualidade. O mano tá maluco falar que é, o Oscar é refugio. Óbvio que pode, sim, né, dar uma... Tirar um pouco do foco, da atenção do Vitor Hugo, que é muito bom jogador, mas o Oscar é diferenciado, e o Flamengo vai crescer muito em relação ao elenco. Isso é fato. O Kleber Gladiador citou as qualidades do Oscar, não tem como ele... Falou até que prefere esperar o Oscar chegar pra opinar, o Kleber tá certo. O mano fala que é refugio. Quero ver como mandaram o comentário lá, o mano fala que era refugio se viesse pro Corinthians, né. E também o... Ah, e o Futebolaço Vasco, o Dieguinho, falou realmente que... Futebolaço Podcast também, né. Ele falou que o... Aí até tem que concordar que pode demorar um pouco mais, mas por ser... Ele fala uma coisa certa, por ser empréstimo, o Flamengo também pode, né, não tem tanto risco assim. Então não vejo problema. Vou passar pra vocês aqui agora os relacionados do Flamengo pra partida diante do Corinthians pelas quartas de final da Libertadores. O Flamengo já soltou a lista de relacionados com Ayrton Lucas, Davi Luiz, De Arrascaeta, Diego, Everton Ribeiro, Everton Cebolinha, Fabrício Bruno, Felipe Luiz, Gabi, Hugo, João Gomes, Lázaro, Léo Pereira, Marinho, Matheus Cunha, Matheus França, Matheusinho, Pablo, Pedro, Rodinei, Santos, Thiago Maia, Vitor Hugo, Vidal e Vitinho. Tá? Então, esses são aí os relacionados do Flamengo com o... O Flamengo colocando aí, né, o Everton Cebolinha e o Arturo Vidal na lista de relacionados. A gente, tendo aí o Flamengo, só não colocou o Eric Pulgar ainda porque não teve tempo aí também pra treinar e tal, então não foi relacionado. Passar pra vocês aqui também uma situação aqui importante da gente estar trazendo pra vocês com relação ainda ao mercado da bola, né, porque a gente teve o... Olha só, liberaram o modo Master League pro Flamengo. O Flamengo cogita enviar a proposta ao Sporting por Bruno Tabata, né, que está negociando com o Palmeiras de acordo com o site O Jogo. O portal afirma que o Flamengo já conhece as exigências do clube português e está preparando uma oferta. Então, mais um jogador aí que aparece no radar do Flamengo, o Bruno Tabata, né. A gente também vai passar aqui pra vocês números importantes com relação aqui ao ao Mateuzinho, né. Ele que tem aí 21 anos, né, lateral sub-23 com a segunda maior nota Sofá Score 7.05 no Brasileirão 2022. 13 jogos, 1 assistência, 10 passes decisivos, 88% de acerto no passe, 60% de duelos ganhos, 12 de 17 dribles certos, 71%. 33 desarmes e 2 amarelos apenas. Esse é o Mateuzinho aí, né, que tem revezado aí com o Rodinei, né, e que a gente fala, ah, o Flamengo, pô, contratou agora o Guilhermo Varela, mas o Flamengo está agora, graças a Deus, bem servido, né, de laterais. Passar pra vocês aqui uma informação importante, lembrando que a gente tem a chegada do Flamengo ao vivo aqui no canal Paparazzo Rubro Nego 2 por volta de 5h30 da tarde, chegada do Flamengo em São Paulo pro jogo da Libertadores contra o Corinthians e a gente sobe aqui também no canal Paparazzo Rubro Nego, tem no canal 2, e no canal 1 a gente sobe a chegada do Flamengo, né, gravada logo depois da chegada com mais informações pra vocês. Bem, seguinte, Corinthians e Flamengo se enfrentam nesta terça-feira pelo primeiro jogo das quartas de final da Libertadores, a partida também conhecida como clássico do povo receberá tratamento da final, né, no caso, o mesmo tratamento da final da Libertadores pelo SBT. É, a emissora que detém os direitos de transmissão da Copa Libertadores fará um pré-jogo e exibirá a partida em loco, né, algo só feito nas finais da Libertadores e Copa América. Então eles vão fazer um pré-jogo, né, coisa que os youtubers costumavam fazer, agora eles vão estar fazendo aí um pré-jogo, né, também em loco, né, e aí também, ó, a expectativa da emissora é bater mais de 30 pontos de audiência em São Paulo e Rio de Janeiro. Cada vez mais os detentores vão explorar coisas que eles não faziam e, inclusive, eu acho legal isso, eles estão vendo o trabalho dos youtubers e tentando fazer algo parecido, né. É isso, eu convido você a utilizar o cupom PAPA nas lojas espaçobronego.com.br e loja.flamengo.com.br 5% de desconto utilizando o cupom PAPA também no comentário fixado e chat fixado o link aí da Outsider Tours, né, tem desconto pra você viajar pra qualquer lugar do mundo final da Libertadores, Guayaquil ou onde quer que seja, você vai com desconto da Outsider, troca passagem, se tiver mudado de lugar, vai trocar. Também, convido você a conhecer a Fast Air, a melhor empresa de instalação de ar-condicionado e manutenção no Rio de Janeiro, Niterói, Rio Bonito, Itaboraí, procure a Fast Air, peça o desconto do paparazzo e pergunte se ela atende no seu local. Também convido você a garantir o desconto na loja Nação Rubro Negra, né, em Orlando. Eu ia falar da Fly USA Orlando, um abraço pra galera lá, mas tem a Nação Rubro Negra Orlando, você tem patch exclusivo, tem patch exclusivo lá, tem um novo lá que, pô, tá arrebentando, é a única loja no exterior de um clube de futebol aqui da América do Sul, então a gente tem loja em Orlando, na International Drive, ali no Mall América, do BB, do Banco do Brasil Américas, é fácil de encontrar, vai estar lá, você vai encontrar a loja do Flamengo oficial, vá pra Disney, vá pro Universal, pros parques de Orlando com a camisa do Mengão e com os pets, né, aí ó, Nação Rubro Negra Orlando, tem desconto do paparazzo, 5% também lá, é só falar que veio indicado pelo paparazzo. Tamo junto, um grande abraço, segue a gente aí, curte, compartilha, faz tudo que tem direito, eu vou deixar aqui também aquele recado pra você se inscrever aqui no canal, acionar a notificação, o sininho, deixar aquele like maroto no vídeo, saudações Rubro Negra, isso aqui é Flamengo, até mais tarde com cobertura ao vivo e gravada no canal paparazzo Rubro Negro 1, ao vivo aqui, no 2 e paparazzo Rubro Negro 1, gravada.